Quem deveria zelar por vidas tirou a vida de uma pessoa e colocou outra em risco na noite deste domingo em Guarapari. O médico Tiago Crespo Queiroga, de 30 anos, conduzia esse carro preto quando provocou um acidente que deixou ferido José Marlos Ferreira e matou a enfermeira Maria da Paz Ferreira, de 48 anos. José estava levando a mãe Maria para o trabalho neste carro branco. O lado onde a enfermeira estava sentada ficou completamente danificado. O acidente aconteceu no bairro aeroporto em Guarapari. De acordo com a polícia, Tiago invadiu a contramão e acertou o carro onde estavam a enfermeira e o filho dela. Segundo uma testemunha, o médico estava drogado e embriagado. Quem garante que o médico bebeu e fumou maconha é este travesti de 36 anos que costuma fazer programas com o Tiago. Eles estavam juntos momentos antes do acidente. Já é a terceira vez que eu saio com ele. Ele me ligou e marcou comigo no lugar de sempre mesmo, na entrada do bairro que eu moro. Ele me pegou e paramos ali pertinho e foi feito o programa meu com ele. Ele estava fumando maconha e estava bebendo. Aí ele terminou tudo e, como sempre, nunca tinha dinheiro, nunca tinha dinheiro trocado. Ele estava com 100 reais, ele pegou, foi e falou para mim, tem 100 reais aqui. Falei, e agora, sem trocado? Falei, é lógico que não, né? Então vai lá trocar para mim então. Aí, então vamos juntos então. Falei, então vamos. Aí ele começou a fazer zigue-zague na estrada. Eu peguei, fiquei com medo. Falei com ele, falei, Tiago, para o carro agora, que a minha vida não custa 50 reais não. Você está louco? Aí ele parou, eu desci. Poucos metros à frente eu escuto o barulho da colisão do carro. O médico recusou fazer o teste do bafômetro, mas de acordo com a polícia militar, era possível perceber que ele havia ingerido bebida alcoólica. Visivelmente embriagado. E segundo, uma pessoa que estava momentos antes com ele, estava se drogando também com maconha. Tentou ocultar o cheiro ectílico que exalava da sua boca, mas a gente percebeu. Ele foi convidado a ser submetido ao teste do etnômetro e negou-se. Disse que não faria. Tiago foi levado para a unidade de pronto atendimento de Guarapari. Familiares das vítimas também foram para o local. Em frente ao PA, eles aguardavam a liberação de José, que teve ferimentos leves. A gente está muito triste, a gente está correndo todos os amigos e tentando ter força também para Deus nos ajudar. Estamos esperando que a justiça seja feita. Eu estou aqui para dizer para todas as pessoas que bebem, se beber, gente, por favor, não dirija. Entendeu? Porque a bebida e a direção não combinam. Entendeu?